Música Todo mundo já deve ter reservado um tempo para pensar na sua renda após a aposentadoria. A reforma da Previdência em discussão no Congresso Nacional alavancou ainda mais esse tipo de preocupação. Afinal, ninguém quer chegar à terceira idade recebendo pouco. Muita preocupação, não só com a Previdência, mas com a situação do nosso país, né? Que geralmente foi um direito que nós trabalhamos tantos e tantos anos para poder conquistar e hoje nós perder, né? Hoje a Previdência Pública é a forma de remuneração dos trabalhadores que contribuíram por anos ao INSS e já se aposentaram. Mas esse não é o único meio. No atual cenário, tem ganhado destaque os fundos de pensão e a aposentadoria privada, que muita gente ainda não conhece. Realmente ainda não busquei detalhes dessa informação. Esse economista explica a diferença entre os meios alternativos de aposentadoria. São os fundos de pensão que a empresa contribui com um valor, o trabalhador com um valor, e isso gera um fundo que vai complementar a aposentadoria desse trabalhador filiado a um fundo de pensão. Para isso tem que ter uma empresa contribuindo, o trabalhador contribuindo e alguém administrando esse fundo. A outra modalidade são os dois planos de previdência privada, onde você individualmente vai contribuir para um montante que vai gerar o pagamento futuro da tua aposentadoria. Segundo a Federação Nacional da Previdência Privada, até o final do ano passado, quase 13 milhões de brasileiros mantinham ativos planos de aposentadoria privada. Os principais modelos de plano são o PGBL e o VGBL. O primeiro é o mais recomendado para aqueles que declaram completamente sua renda, e assim podem deduzir até 12% do seu imposto. Mas é importante analisar as taxas de gerenciamento de cada instituição em que se vai fazer o plano. Um terceiro vai administrar esse teu recurso. Então é interessante que você olhe qual é a taxa de administração desse recurso e faça simulações de quanto você terá que contribuir e qual o valor que você vai receber depois de contribuir durante 20, 30 anos para o recebimento dessa fonte de aposentadoria. Mas para além dos métodos de fundo de pensão e aposentadoria privada, existe um modelo que poderia ser mais eficaz em termos de rendimento. Mas ele só não tem dado certo porque falta disciplina financeira na maioria dos brasileiros. Uma terceira forma alternativa a essa previdência privada é você gerenciar mesmo, você mesmo gerenciar o teu futuro. Seja disciplinado, que normalmente a maioria dos brasileiros não são, reserve todo mês um montante que você provavelmente iria depositar no PGBL ou no VGBL, abra uma conta de poupança e vai gerenciando esse teu recurso. São algumas possibilidades para quem pretende dias mais tranquilos na velhice, principalmente os brasileiros da meia idade para baixo, que estão sujeitos às mudanças da reforma da previdência.